Então você acha que a idade pesa então? Mesmo que o cara treine e tal, mas a idade pesa, né velho? Pesa porque, meu? Você é jovem, você é jovem, você é velho, você é velho, acabou. Estamos começando mais um Heavy Metal Online, como vocês puderam ver aí, logo na entrada do programa. Um programa super especial, como sempre, e nós aí trazendo várias entrevistas e várias novidades do cenário Underground Nacional. Por falar em novidades, eu já tenho aqui em minhas mãos, né, algumas novidades aqui, principalmente ligadas ao cenário Carioca, né? Rio de Janeiro aí, botando pra quebrar no Metal Nacional. Eu tenho três destaques aqui, que eu quero mostrar pra vocês. O primeiro tá aqui, The Unholy Guest, né? O Alan que me mandou esse CD, muito legal o som dos caras aqui. E eu que já sou apreciador da banda há muito tempo, já fui no show deles, já fiz uma entrevista. Tá aqui esse novo lançamento, puta qualidade gráfica aqui, gostei pra caramba aqui. Warriors of the Night, pra mim, é o destaque, né? Talvez seja aí o grande clássico desse CD, na minha opinião. Tá dado o toque aí, The Unholy Guest. Muito bom, um abraço também pro Armando Macedo e também pro Gabriel, que fazem parte aí desta banda. Falando ainda do Rio de Janeiro, mais um lançamento aqui do meu amigo Paulo Tinoco, né? O cara que é um flamenguista aí, gente boa. E mandou pra mim aqui o Agressor, banda das antigas também, de Trash Metal. Grande lançamento, grande produção. Também mais uma banda aqui do Rio de Janeiro. Muito legal aqui, algumas faixas aqui se destacam, né? Como, por exemplo, aqui a The Origin, que eu gostei pra caramba aqui também. Muito legal, parabéns, Agressor, por mais esse lançamento. Eu tenho um CD dos caras de muitos anos atrás aqui, agora eu tô com mais este. E o outro, do Rio de Janeiro, super especial, que chegou nas minhas mãos aqui também. Necromancer, banda de Trash Metal, né? Muito legal. O que me mandou aqui foi o Marcelo Pena, né? O cara que também toca no Absolen aí, canta no Absolen. Muito legal aqui, eu fiz uma entrevista pra Rádio Metal Milite com os caras. Brevemente vocês poderão conferir. Necromancer, um puta CD, que os caras fizeram algumas regravações de algumas demos que eles tinham no passado, algumas músicas eles colocaram aqui. E eu achei muito interessante, já até falei com os caras. O destaque pra mim seria Deadly Symbiosis. Uma música muito bacana, que eu tô inclusive rolando de fundo nesse programa também. Vocês podem ficar ligados às entrevistas aí, que estará passando de fundo. Necromancer, Rio de Janeiro, três lançamentos fantásticos aí, que eu não poderia deixar de destacar nesse programa, né? E nós vamos começar agora as nossas entrevistas aí, que nós temos muita coisa pra rolar. E essa primeira é com o Catafeiro. Os caras passaram aqui pela minha cidade, vieram aqui nos nossos estúdios. E nós batemos um papo com os caras a respeito da sonoridade da banda e das várias questões que envolvem o Catafeiro no cenário nacional. Confira então pra começar nossa primeira entrevista com o Catafeiro Banda de Natal. Vamos lá! E mais uma banda passando aqui pra nos visitar. Desta vez o Catafeiro, lá da cidade de Natal. Os caras que estão em turnê pelo Brasil também, e nós vamos bater esse papo aqui. Eu quero já iniciar aqui com relação à sonoridade da banda, né? Eu que ouvi o álbum de vocês e gostei muito do som, eu gostaria de saber sobre a sonoridade, cara. É death metal, mas tem umas guitarras mais melódicas e tudo mais. Como vocês enquadrariam mesmo o estilo de vocês hoje? Você pode ser chamado de death metal mesmo, com algumas outras coisas aí? É, pode, pode, né? Mas a gente sempre evita, porque... É estranho, né? Death metal é uma coisa tão louca que você pega lá em Natal mesmo, tem o Santify, pra gente é outra coisa, né? A gente não se preocupa muito com o rótulo, não. A gente está fazendo o que a gente sente mesmo e vai lá. São uma banda de death metal, aí chega num certo momento que você não pode sair daquele rótulo que você criou. De repente a gente não teria feito a metade das coisas que a gente fez. Eu gostaria de saber então, cara, com relação à temática da banda e também a questão do visual. Eu queria perguntar pra vocês isso. Primeiro sobre a temática e depois o visual que a banda usa nos palcos, nas fotos de divulgação. De onde veio essa inspiração aí? Temática, na verdade, o primeiro álbum eu acabei escrevendo quase tudo só, né? Eu sou formato de filosofia e eu entrei numa pira lá, né? Eu estava sem tocar metal um bom tempo e fiquei lá, né? Nas minhas viagens existencialistas. Então, esse primeiro álbum é mais uma coletânea da parada toda, né? Que eu vinha fazendo e a gente se juntou e rolou. E o visual é baseado justamente nisso, né? Que é uma história aí que o Davi começou a escrever e faz. O visual da gente é parte disso, né? A gente acha que no palco, acho que na verdade todo mundo usa figurino no palco, né? Quase ninguém toca com a roupa que está no dia a dia, né? O cara sempre... Então, pô, por que não a gente também ir além disso? E como a história do próximo álbum, ela se passa 13 mil anos atrás na África, a gente foi pesquisar a linguagem visual disso para trazer para o figurino. Ok, então eu gostaria só de saber, falando sobre o álbum Life, né? Que ele chama. Ele então não chega a ser um álbum conceitual, né? Não, ele virou meio que conceitual também por causa do espetáculo, né? Esse da Casa Ribeira. Eu gostaria de saber de vocês agora com relação a um espetáculo que aconteceu, na verdade é um show de vocês que aconteceu, que envolvia alguns elementos culturais, né? Nós temos até algumas imagens para mostrar. Eu gostaria de saber como que foi, como que surgiu a ideia de fazer esse show com essas questões culturais lá na cidade de vocês. Na verdade não é exatamente cultural do ponto de vista folclórico, não. O que aconteceu foi que a Casa da Ribeira abriu um edital e a gente viu a proposta que era de integrar diferentes formas de arte e a gente achou interessante ver se a gente conseguia experimentar isso. Aí escrevemos o projeto, que como ele tinha essa filosofia de ser uma coisa teatral e musical e de integração, a gente teve que escrever e pensar numa história para fazer lá no teatro. Aí, claro, com a nossa música sempre presenta um show nosso, mas juntando elementos de vídeo, de dança, de teatro, de coral. Aí a gente fez um show assim meio integrado. Então, na verdade, não foi um evento orquestrado, acústico, nada disso. Foi death metal mesmo, né? Tudo distorcido, né, velho? Foi death metal no teatro. As poltronas tremiam lá, você precisava ter visto. O pessoal foi... Natal já é a rota das bandas, vamos dizer de bandas nacionais, né? As bandas nacionais que estão subindo para o Nordeste, geralmente tocam em Natal. Tem espaço para isso lá? Tem, tem. Eu acho que, não sei se antigamente rolava mais. Assim, o espaço lá, a gente só estava praticamente com o do sol, né? Já rolou Rotten Christ, rolou Sepultura na Pipa, que foi perto. Eu gostaria de perguntar sobre esse festival que vocês tocaram lá na Praia de Pipa, né? Como que foi esse festival, velho? O Festival Pipa é um lugarejo, né, cara? Bem afastado, assim, dos grandes centros. Eu já estive lá. E eu gostaria de imaginar como que aconteceu lá. Como que foi essa produção? Como que teve essa ideia de tal? Como é que rolou esse evento? Eu não sei dos bastidores, porque não foi um evento de metal, né? Um produtor lá quis fazer um festival de rock, levou Sepultura. Aí acho que foi procurar bandas pesadas também e a gente acabou entrando. E, tipo, por mais que seja um local, assim, igual eu falei, longe, como que foi o deslocamento, assim? A galera foi em peso? Deu um público legal, assim, nesse evento lá? Rapaz, eu não sei o número exato, mas cerca de 3, 4 mil pessoas lá. O evento, o espaço era muito grande. Dois palcos, né? Beleza, cara. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui, a passagem aqui pela nossa cidade. A gente, todos estamos aí com as portas abertas e eu quero cobrir o show de vocês por esse Brasil. A fora, principalmente no Nordeste, que eu estou devendo uma visita lá para a galera lá, hein? Valeu, cara. Ó, Heavy Metal Online super especial aqui com o Catafero. Valeu! Voltando com o nosso programa, nós agora vamos destacar aqui, eu quero mandar já um alô para o meu amigo aí, para o Écio, do Pólvora Zine, né? Ele que está com esse trabalho do Pólvora Zine já há muitos anos e vem fazendo um trabalho de entrevistas, cobertura de eventos e está sempre nativo e sempre divulgando os nossos programas. Eu sempre destaco um blog, um site aqui no nosso programa. Nesse programa eu dedico aí ao Pólvora Zine para todo mundo ficar ligado, conferir as entrevistas, as matérias que sempre rola lá. Então fica ligado, está aí o endereço, as imagens e valeu demais, Écio, por essa força que você dá para o nosso programa, que conta sempre com os amigos dos blogs, dos sites e também com os amigos lá do Facebook, que sempre compartilha, marca as pessoas, né? Sempre está me dando essa força, já que eu não tenho um grande aparato para divulgar os meus programas. Valeu, Pólvora Zine, muito obrigado aí. Já quero destacar mais um CD que chegou para mim aqui, o Fire Shadow, né? Eu quero mandar um abraço aí para o Eliton Tomasi, né? Lá da produtora do Som do Dharma, na verdade, assessoria. Ele que inclusive marcou uma entrevista com o Achilles Priest, essa entrevista que vocês irão ver aqui hoje, ele que agendou para mim, com o pessoal do Noturnal também, valeu. E ele me mandou esse aqui do Fire Shadow, que é uma banda de heavy metal, né? Um heavy metal, meio power metal, meio metal melódico aí, podemos dizer. E destaque aqui para a música Scars, que é a primeira do CD, né? Um CD aí com cinco músicas, valeu Eliton, valeu toda a galera aí que mantém contato comigo. Um outro trabalho aqui que eu recebi em minhas mãos também, Death Metal Porrada, gostei demais, lá do Espírito Santo, né? A galera do True Massacre, a galera lá que já está fazendo a divulgação, divulgando o CD, esse novo trabalho, que é um death metal muito bem feito, muito bem trampado, na linha das bandas lá do Espírito Santo mesmo, que sempre estão apresentando bons trabalhos, né? E o outro destaque aqui que eu tinha falado do último programa, né? Esse aqui, que é o On Follows, né? On Follows aqui, inclusive tem a nossa logomarca aqui, uma parceria nossa com a Gallery Productions e também com a banda aí. Nós estamos divulgando, sempre passando no programa, já fizemos o lançamento na Metal Militia. Uma bela capa, né? Gostei demais do som. E um som totalmente experimental, né? Não teríamos como classificar essa banda em um estilo, né? Muito experimental, tem partes puxadas por Black Metal, outras mesmo pelo Doom. Vale a pena conferir esse lançamento, que é um lançamento limitado, viu? Vocês procurem com a Gallery Productions, com o Emídeo, que ele poderá falar pra vocês. E eu quero falar do Emídeo, inclusive, com essa camisa aqui, né? Do Sign of Hate, que ele mandou pra mim, valeu demais. Sign of Hate estará abrindo o show aí do Destruction, lá na cidade de Fortaleza, né? E a gente fez até um videozinho pros caras, e vai rolar agora no mês de dezembro. Fica todo mundo ligado aí, então. Vamos dando andamento aqui no nosso programa. E eu quero falar agora do Funerals, a banda que fez uma turnê pelo Brasil. E tocou por várias cidades, né? Confira aí, grande especial, Funerals aqui no Heavy Metal Online. Vamos lá. Basically, we expect to have a lot of fun, and just show the Brazilian Metal Warriors, you know, what Funerals is about. I mean, we did tour down here in 2007, so it's been quite a while. But, you know, we're ready to rage again for all the Brazilians. Um, yeah, we've been a band since the early 90s. Um, it was myself and Brad and Jason. And we kind of, the three of us, just kind of separated and went our separate ways. I tried to keep the band going for years. Uh, put a whole new, um, uh, team of guys together, and it just didn't work out. It just, like, wasn't the same. So, that kind of went by the wayside, and, uh, you know, once John and I got married, and him and Kyle were at the house practicing, you know, they were, they liked the, uh, Funerals demo that we did in 1994. So, they would encourage me to go down and, and jam out with them, and I'd be like, no, 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 no. And after a lot of encouragement, I finally did, and the three of us, just playing those songs was fucking amazing. It was, it was great. And we kind of knew that we just had to keep going with it, and, um, you know, just writing the music and playing the shows, it's just been great. Um, you know, really good responses, and, um, just happy. Keep writing and touring. Uh, we have a, uh, tour in Europe coming up in September through October. Uh, we also just, uh, recorded, uh, Seven Inch on, uh, Dark Descent Records, and that will be released very soon, it's three brand new songs, um, we plan on, uh, you know, getting a new album together, hopefully before the end of the year, but I doubt that's gonna happen, so, but, uh, a new release with the Seven Inch, and a new release of an album as well. Thanks for that! I received a few more materials from Iceland Press, from my friend, and he sent me some ныеst 쓰� oils, and I just want to més stuff for him, for three metal songs that he made with me, three guitarists solo, in fact, I received some materials from трасс pentras solo, in fact, that always existed by Brazil, and also the world... Mas me surpreende esse mercado dos guitarristas, de gravar esses CDs É a produção, eles investem pesado na produção A gravação fica fantástica, não deixa nada a dever para as bandas do exterior Com relação à produção, para te falar a verdade Com relação à técnica do guitarrista eu não posso falar porque eu não tenho conhecimento da causa Não tenho conhecimento sobre guitarras para falar se seria o mesmo nível dos internacionais ou não Mas a produção é muito boa e o primeiro que eu quero destacar aqui é o Ed Rock Ed Rock aqui que tem um trabalho legal demais, muito bem produzido esse CD Eu gostei demais, mas eu senti muitas coisas do Joey Satriani Eu sou um pouco limitado nessa área de ouvir vários trabalhos solos dessa galera Steve Vai, Joey Satriani, mas eu senti muito essa linha aqui com uma sonoridade muito bacana Ed Rock muito legal Esse aqui, Wagner Graciano, muito bom também Muito bem produzido, mas esse aqui leva o som mais para um pouco... Tem partes blues, tem muitas influências de outros estilos aqui, tem muitos pianos também Eu senti uma variação muito grande na sonoridade aqui do Wagner Graciano Vale a pena conferir esse aqui também E por último aqui, Val Suan Mitterrand, com o CD aqui Feelings of the Soul Também um guitarrista que foi enviado aqui, eu ouvi com bastante calma esse trabalho também Muito bacana e muito bem produzido, tanto a parte gráfica quanto a sonoridade dos guitarristas aqui, da produção desses CDs Eu imagino que deve ser investido uma grana muito alta para gravar esse tipo de trabalho Porque deve se gastar muitas horas de estúdio e tudo mais, porque a complexidade do som é muito grande E também a qualidade que se traz no resultado final Eu que recebi há um tempo atrás também, o CD do Gustavo Dias, que também é um guitarrista Então, eu tenho recebido vários trabalhos aí nessa linha E eu acho muito interessante essa questão do virtuosismo aí, da galera do Metal Nacional Por falar em virtuosismo, eu bati um papo, né velho, com um cara que também é muito virtuoso Não na guitarra, mas sim na bateria Que é o Achilles Prister O cara, grande figura, gente fina Eu estive com ele no show do Noturno, na cidade de Governador Valadares E ele me tratou lá muito bem, cara Nós batemos um papo, um cara super tranquilo, super profissional também Eu pude notar o profissionalismo do cara ali no andamento do show Até mesmo antes do show, o comportamento dele Muito bacana E eu gostaria de passar essa entrevista super especial do Achilles agora E no próximo programa eu vou rolar entrevista com o Tiago Bianchi Que é do Noturno também, eu entrevistei os dois E vou colocar o Achilles Prister agora, super especial Aqui no Heavy Metal Online Vamos lá, confira aí Esse é o seu Heavy Metal Online super especial Eu estou aqui com o Achilles Prister Em Governador Valadares, puta show que ele acabou de fazer aqui com o Noturno E eu quero bater um papo especial com você aqui, principalmente do mercado dos bateristas Da vida dos bateristas em geral E a minha primeira pergunta, velho É com relação à evolução musical Com relação aos bateristas Nós temos muitos ídolos, né Que estão aí tocando ainda E os caras, vai passando o tempo Parece que os caras vão regredindo tecnicamente Nós temos algumas decepções, às vezes, nos dias de hoje O que você tem a me dizer sobre isso? Alguns ícones Um ícone meu, por exemplo, que era o Lars Yuri Quando eu vejo o cara tocar hoje, eu fico um pouco decepcionado Parece que o cara está cansado e tal Isso é a idade? O cara deixa de treinar? Qual que é a sua visão sobre isso? Na verdade, é assim Quando você é mais jovem, né Você tem muito mais vigor físico A tua gana por tocar é muito maior, né Então, tipo, pra você manter A tua técnica de você conseguir tocar aquelas coisas Que você gravou há 10, 15 anos atrás São coisas bem difíceis Tipo, eu hoje em dia, eu sinto bastante diferença Pra tocar coisas que eu gravei com o Hangar Há 12 anos atrás, entendeu? Que já eram músicas rápidas naquela época Então, assim, é bem difícil você conseguir Sair de um show vitorioso e falar Hoje eu fiz valer a pena Cada ingresso que foi vendido aqui, entendeu? É muito difícil Isso é uma preocupação que eu tenho muito grande Não só com a minha performance Mas com a banda toda, sempre Entendeu? Com relação, então você acha que a idade pesa, então? Mesmo que o cara treine e tal Mas a idade pesa, né, velho? Pesa porque, meu? Você é jovem, você é jovem Você é velho, você é velho Acabou Mas, claro, aí tem a ver Tem muito a ver com a forma como você se alimenta Se você bebe, se você usa drogas Entendi Então, eu não bebo, eu não uso drogas Tento me alimentar bem Quando eu estou viajando Tento dormir o tempo todo que eu tenho livre Tipo, hoje à tarde eu fiz um belo de um cochilo Entendeu? Então, assim, eu realmente me preocupo em poder dar um show bom Para as pessoas que vêm Ok, eu gostaria de conversar com você Porque você faz vários workshops para o Brasil também Eu gostaria de saber o seu sentimento hoje aqui Governador Valadares, interior de Minas É um público pequeno É um público, na verdade, a realidade do interior mesmo Qual o seu sentimento? Você que toca para grandes públicos Já tocou para grandes públicos E hoje aqui você monta seu kit um pouco reduzido e tal Qual é o seu sentimento de vir tocar para essa galera aqui no interior? Cara, eu acho que é tudo uma questão de mercado Entendeu? Você não pode entrar no palco vencido Porque o público não é o mesmo que era há 10 anos atrás Entendeu? Nós estamos fazendo metal E a gente tenta fazer isso da forma mais digna possível Entendeu? Então, enquanto as pessoas estiverem aqui E quiserem ver a gente tocando A gente vai dar o melhor show possível E não importa a quantidade de pessoas Entendeu? Até mesmo que hoje vocês estão fazendo uma turnê aí Tudo por terra também, né? Está dentro do ônibus, né? Está a família toda dentro do ônibus ali E vai seguindo Então eu acredito que vocês pegam situações muito diferentes de show a show, né cara? Exatamente E é uma turnê Então existem altos e baixos Existem casas que são maiores Existem palcos que são mais fáceis de você montar Entendeu? Mas nem por isso você tem que esquecer Que a galera que vem ali Eles não vão te ver num outro show Eles estão vendo naquele instante E a impressão que eles vão ter é aquela daquele momento Porque querendo ou não Isso que foi tocado aqui hoje Chega em qualquer parte do mundo De qualquer forma Então se você relaxar Amanhã você está exposto A milhões de pessoas De uma forma que você não gostaria de ser exposto Exatamente É interessante isso Porque hoje tudo corre muito rápido, né velho? É global, né cara? Está tudo globalizado E você tem que ficar esperto Para tudo que você fala E tudo que você toca em público Entendi Com relação a sua agenda, né velho? Você tem vários compromissos Agora tem o Primal Fear também Como que você faz para conciliar isso tudo, velho? Você consegue tirar um mês de férias Ficar em casa tranquilão ou não? Já chega e já vai saindo de novo? Cara, eu acho que assim Eu sou um cara muito abençoado Muito agraciado Por poder viver do metal, entendeu? Que é o tipo de música Que aqui no Brasil é muito segmentado E eu consegui realizar muitos trabalhos internacionais E com isso é muito bom Para o Brasil também Porque é uma forma das pessoas de fora Verem que existe uma qualidade Muito forte No segmento musical brasileiro Com relação ao Primal Fear Sua estreia dia 20 de dezembro, né? E aí, velho? Já ensaiou? Está tudo ensaiadinho? Já as músicas? Tirou as músicas? Como é que está? Então, as músicas que eu toquei na audição Elas estão no set Isso é bom Porque são sete músicas Que eu já não preciso mais praticar Desde o zero E como é um setlist de festival Não é um setlist do show principal da banda Então eu acho que eu devo Eles me mandaram mais oito músicas Além daquelas E a gente está praticamente em contato semanalmente Para trocar ideia sobre as novas músicas Que estão sendo compostas agora Então contato direto com a banda Então fica o link direto Trocando ideia e tudo É, ontem inclusive eu falei com o Ralf Schippers Por FaceTime, né? Ele estava me dizendo alguma coisa Sobre o meu equipamento Que os meus patrocinadores Já estão mandando um outro kit Para ficar lá Então é legal também poder contar Com o apoio de todos os patrocinadores Que estão me providenciando um outro kit Para ficar lá na Europa Eu tenho um outro kit Que está ficando lá com o Tony McAlpine agora Então é legal poder contar com essa galera Que realmente me dá um apoio Esse apoio, né? Eu sou patrocinador oficial a Mapex, né cara? E mais quem que você tem aí de pratos, baquetas e tudo mais? Qual o seu set? Tem uma galera aí que é bem legal Que é a Mapex A Paiste Os racks e as ferragens Gibraltar Os microfones AKG As peles Evans Baquetas Promark Tem também as percussões da marca LP A PowerClick Que é uma marca brasileira A JBL Que me fornece os monitores Deixa eu ver o que mais Tem a Roland também Que está me fornecendo a parte Dos triggers Dos pads Das baterias É um kit imenso, né velho? É muita coisa É muita coisa E possivelmente Com certeza Eu acho que eu esqueci de falar o nome de alguém Mas valeu, ó Valeu, caralho E os Prime Nears também Que são os fones que eu estou ouvindo São os fones que eu estou usando Para ouvir essa bagunça toda No meio desse show Então, mas é isso Caralho, grande abraço Obrigado Valeu Obrigado a todos vocês Que estão apoiando Que estão assistindo aqui É uma coisa muito importante Sem vocês a cena não vai pra frente E obrigado a vocês também Por acreditarem nessa música Falou tudo Aqueles Priesters Valeu Grande abraço Regimenta Online Voltando com o nosso programa Depois dessa super entrevista Com Achilles Priesters Eu gostaria de mostrar Mais materiais aqui Eu estou com inúmeros materiais Para mostrar Infelizmente não vai dar Para colocar tudo aqui Mas a gente está sempre divulgando Os nossos canais aí No nosso programa de rádio Na Metal Milite Mas eu gostaria de destacar aqui Esse tributo Ao Headhunter Que me mandou Foi o Sérgio aí O vocalista do Headhunter Me mandou Esse puta trabalho aqui Muito legal Com bandas do Brasil E bandas do exterior também E eu achei muito legal Esse trabalho Por ter assim É uma qualidade muito boa Nas gravações Apesar de cada banda gravar Num lugar Essa questão de tributo É uma Ficou muito legal Aqui tem versões fantásticas Vale a pena conferir Comprar esse CD Entendeu? Que foi lançado aí Pela Mutilation Records Mas o meu destaque aqui O que mandou Valeu que mandou Valeu a força Mais um CD aqui E Hagbard Mas o destaque Talvez para mim Tem uma música aqui Que me destacou Que eu gostei Onde as trevas predominam Muito legal Esse trabalho aqui Muito bem produzido também Black Metal Reia Alex Chagas Valeu E a Black Legend Que está lançando aí Uma cerveja Uma cerveja Que os caras estão lançando E em breve Estamos vendo Algumas imagens aí Em breve a gente vai falar mais Sobre essa cerveja Da assessoria de imprensa Que é a Black Legend Productions Mas é isso O nosso programa Está chegando ao final Espero que vocês tenham gostado E nesse dezembro Que nós temos lotado De shows internacionais E nacionais também Nós que estamos viajando Para o Zombie Ritual Que é o festival Que está acontecendo Lá em Rio Negrinho E também tem o Evisceration Metal Fest Lá na cidade de Salvador Na verdade Vai ser em Santo Antônio de Jesus Uma cidade pertinho de Salvador Ali Destaque especial Para esses dois eventos Mas tem muita coisa rolando Tem o Destruction Em turnê pelo Brasil Tem também o Terrorizer No Brasil Tem várias coisas Dezembro Agitado no Metal Nacional Nós que vamos cobrir Alguns eventos aí Eu estou indo para o Zombie Ritual E o Venereal Secret Que são os meus irmãos Estão indo para o Evisceration Lá no Salvador Para fazer essa cobertura E vamos trazer mais novidades No próximo programa Beleza? Então valeu Espero que vocês tenham gostado Continuem compartilhando O nosso programa E contamos sempre Com a força dos amigos Para apoiar o nosso projeto Um grande abraço Heavy Metal Online Até o próximo Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.